10 Truques naturais para aclarear os joelhos e cotovelos O acúmulo de células mortas, fricção, exposição intensa ao sol ou um desequilíbrio hormonal podem causar manchas escuras nos joelhos e cotovelos. Essas partes do nosso corpo tem poucas glândulas sebáceas, por isso é importante protegê-las do ressecamento com cuidados especiais. Aqui estão 10 técnicas fáceis e super eficazes que vão lhe ajudar a nutrir a sua pele e clarear essas manchas escuras. Devido às suas propriedades clareadoras, o pepino está entre as maneiras mais eficazes de tirar as manchas dos joelhos e cotovelos. Ele remove as células mortas e mantém a pele hidratada. As vitaminas A e C presentes no pepino mantêm a pele linda e fresca. Corte o pepino em fatias grossas e esfregue-as gentilmente sobre seus cotovelos e joelhos por 15 minutos. Deixe agir por mais 5 minutos e depois enxague com água fria. Você também pode misturar a mesma medida de sucos de pepino e de limão. Aplique a mistura sobre os seus joelhos, cotovelos e axilas. Deixe agir por 20 minutos e depois lave bem. Faça isso todos os dias. 2. Limão e bicarbonato de sódio O limão é um excelente clareador de pele, mas você não pode combiná-lo com o sol. Ele é cheio de antioxidantes e vitamina C que promovem a regeneração da pele e melhoram seu aspecto. Já o bicarbonato de sódio age como um purificador suave e eficaz na hora de clarear as regiões mais escuras da pele. Pegue um limão e corte-o ao meio. Salpique uma colher de sopa de bicarbonato de sódio sobre o limão. Esfregue seus cotovelos e joelhos por 1 minuto. Deixe agir por 15 minutos e depois enxague com água morna. Repita uma vez a cada 2 dias para obter o efeito desejado. 3. Aloe vera e leite O aloe vera contém substâncias que ajudam a hidratar e igualar o tom da pele. Ele também tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. A combinação de aloe vera e leite é um jeito simples e útil de clarear a pele naturalmente. Misture partes iguais de leite e de gel de aloe vera e aplique a mistura na pele. Deixe agir durante a noite e na manhã do dia seguinte. Há também outra alternativa. Você pode extrair o gel da folha de aloe vera e aplicar nos joelhos e cotovelos. Deixe agir por 20 minutos e depois lave com água morna. 4. Batata A batata é rica em catalase, uma enzima que pode clarear naturalmente o tom da sua pele. O uso diário da batata vai amaciar sua pele e ajudar você a se livrar das manchas escuras. Rale a batata, esprema-a para tirar o suco e aplique-o na sua pele. Deixe agir por 15 minutos, depois enxague com água. Use um hidratante. Você também pode esfregar seus cotovelos e joelhos com fatias de batata por cerca de 10 ou 15 minutos e depois enxaguar. Número 5. Açafrão da terra O açafrão da terra é o remédio mais natural que existe para remover impurezas e células de pele mortas dos joelhos e cotovelos sem causar nenhum efeito colateral. Ele tem um componente chamado curcumina que reduz e regula o excesso de produção de melanina responsável pelas manchas escuras na pele. Misture um pouco de pó de açafrão da terra com uma colher de sopa de leite. Aplique essa mistura nos joelhos e cotovelos. Massageie por alguns minutos e deixe secar naturalmente. Em seguida, enxague com água morna. Se quiser um efeito melhor, é só acrescentar um pouquinho de mel à mistura. Número 6. Óleo de coco O óleo de coco é cheio de ácidos graxos e vitamina E, que ajudam a tratar as manchas e os danos da pele. Depois de cada banho, aplique óleo de coco nas regiões afetadas. Massageie suavemente por 2 ou 3 minutos até que o óleo seja absorvido pela pele. Você também pode acrescentar meia colher de sopa de suco fresco de limão para cada colher de sopa de óleo de coco e massajar seus joelhos e cotovelos gentilmente por alguns minutos. Número 7. Mel O mel age como um hidratante natural e, quando combinado com limão, pode fazer maravilhas na sua pele. Misture 2 colheres de sopa de mel, o suco de meio limão e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique essa mistura sobre as áreas escuras. Deixe agir por 20 ou 30 minutos e depois enxague. O mel também funciona muito bem com o leite e com aloe vera. Você pode misturar 1 colher de sopa de mel com 1 colher de sopa de leite e 1 colher de sopa de gel de aloe vera. Aplique esta pasta sobre a sua pele. Deixe agir por 15 minutos e depois enxague com água morna. Número 8. Açúcar e azeite Um esfoliante caseiro feito com açúcar e azeite de oliva vai nutrir, hidratar e remover as células mortas da sua pele. Misture partes iguais de açúcar e azeite para fazer uma mistura leve. Aplique essa mistura nos joelhos e cotovelos e massageie com movimentos circulares por cerca de 5 minutos. Repita o processo toda semana. Este esfoliante também pode ser usado para purificar seu rosto. É só não esfoliar com muita força para não ferir a sua pele. Número 9. Esfoliante de aveia Além de ter muitos benefícios para a saúde, a aveia é outro jeito eficaz de ter o tom de pele perfeito. Você só precisa de suco de limão, aveia e sal. Misture o suco de limão, meia colher de sopa de aveia e uma pitada de sal. Aplique este esfoliante nos joelhos e cotovelos e massageie com movimentos circulares por 10 ou 15 minutos. Enxague com água morna. Repita este procedimento de 3 a 4 vezes por semana para ter melhores resultados. Você também pode misturar 2 colheres de sopa de aveia com 2 colheres de sopa de leite e massagear as regiões escuras por 10 minutos. Depois é só enxaguar com água. Este esfoliante vai fazer sua pele ficar macia, suave, saudável e radiante. Número 10. Vinagre e iogurte O ácido acético do vinagre e o ácido lático do iogurte vão lhe ajudar a clarear seus joelhos e cotovelos, revelando uma pele brilhante. Misture uma colher de sopa de iogurte e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Aplique essa mistura na sua pele. Depois é só deixar agir por 15 minutos e lavar com água morna. Repita este procedimento por 3 ou 4 vezes na semana. Outro jeito fácil de clarear a pele é misturar o vinagre de maçã com um pouco de água e aplicar nos cotovelos e joelhos usando bolas de algodão. Deixe agir por 15 minutos e depois enxague. Você conhece outras dicas eficazes para clarear a pele? Fique à vontade para compartilhar com a gente nos comentários abaixo. E aqui está o nosso bônus. Dois exercícios fáceis para dizer adeus à dor nos joelhos e nos pés. O incrível adverte, apenas seu médico pode fazer o diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto. Quanto aos sintomas, você pode aliviá-los agora mesmo. Exercício 1 O objetivo deste exercício é alongar o arco dos pés e segurar a posição do jeito certo. É melhor fazer pela manhã. Fique na ponta dos pés por 20 ou 30 segundos. Repita de 5 a 10 vezes. Exercício 2 Este é um dos melhores exercícios para fortalecer os músculos e ligamentos do tornozelo. Pegue algumas miçangas ou pérolas e coloque-as no chão. Depois, pegue essas bolinhas uma a uma usando os dedos dos pés e coloque-as dentro de um copo. Para ter um efeito ainda melhor, faça outros exercícios também. Você vai sentir que seus pés estão muito mais leves e até seu humor vai melhorar. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no Lado Incrível da Vida. Obrigado.